Em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esta reflexão para as nossas vidas está no ar mais uma vez. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que empregam este tempo tão precioso para ouvirmos em mais esta oportunidade. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe sua família, seus filhos, que Deus abençoe seu casamento. É o meu desejo em mais este dia. Lemos em Colossenses capítulo 2 e verso 3 que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Isto é, oculto aqueles que não creem nele, mas é revelado aqueles que creem nele. Ele se esconde, se oculta e se revela na simplicidade àqueles que creem nele. Um homem vivia à beira de uma estrada e vendia cachorro quente. Ele não tinha rádio, não tinha televisão e nem lia jornais, mas produzia e vendia bons cachorros quentes. Ele se preocupava com a divulgação do seu negócio e colocava cartazes pela estrada, oferecia o seu produto em voz alta e o povo comprava. As vendas foram aumentando e cada vez mais ele comprava o melhor pão, a melhor salsicha. Foi necessário também adquirir um fogão maior para atender a grande demanda de fregueses e o negócio prosperava. Seu cachorro quente era o melhor de toda a região. Vendedor, ele conseguiu pagar uma boa escola ao filho. O menino cresceu e foi estudar economia numa das melhores faculdades do país. Finalmente, o seu filho já formado voltou para casa e notou que o pai continuava com a vidinha de sempre e teve uma séria conversa com ele. Pai, então você não ouve rádio? Você não vê televisão? E não lê jornais? Há uma grande crise no mundo, pai. A situação do nosso país é crítica. Está tudo ruim. O país vai quebrar, papai. Depois de ouvir as considerações de seu filho, estudado, o pai pensou, bem, se meu filho estudou economia, lê jornais, vê televisão, bem, só pode estar com a razão. Realmente, o país está quebrado. Realmente, está vindo uma grande crise no mundo. Quer dizer, ele passou a conceber a ideia, a informação ou as informações que seu filho lhe tinha passado. E, com medo da crise, o pai procurou um fornecedor de pão mais barato. E, é claro, o pior. E começou a comprar salsicha mais barato. Que era também a pior. Para economizar, parou de fazer seus cartazes de propaganda na estrada. Abatido pela notícia da crise, já não oferecia o seu produto em voz alta. Crendo na crise. Tomadas todas essas providências, as vendas começaram a cair e foram caindo, caindo, e chegaram a níveis insuportáveis. O negócio de cachorro quente do velho, que antes gerava recursos até para fazer o filho estudar fora, quebrou. O pai triste, então, falou para o filho, você estava certo, meu filho. Nós estamos no meio de uma grande crise mesmo. E comentou com os amigos, orgulhoso, bendita a hora em que eu fiz meu filho estudar economia. Ele me avisou da crise. Ó irmão, ó irmã, ó amado ouvinte, nós agradecemos porque sempre temos um ouvinte novo, né? Eu quero me direcionar a todos vocês que estão ouvindo mais esta reflexão. Você já conhecia essa história, não conhecia? Claro, ela é muito conhecida de todos. Mas eu resolvi fazer uma reflexão sobre esta história porque eu desejo que ela seja mais irradiada, mais conhecida. porque nós podemos claramente tirar disto uma grande lição de resiliência que aquele pai não teve. Grande lição de resiliência que aquele pai não teve. Aquele moço, ele conhecia das informações negativas do país. Aquele moço sabia dos relatórios da televisão, dos jornais negativos. E ele explorou ao seu pai somente o lado negativo do país. E o seu pai não teve a devida resiliência de saber como agir diante daquela informação. Olha, nós podemos e temos capacidade mental para tomar conhecimento de todo tipo de informação. Os nossos neurônimos recebem as células sensoriais do nosso corpo, se comprimem com uma notícia ruim e descomprimem com uma notícia boa. É constatado pela medicina que quando assimilamos uma notícia ruim, até as batidas do nosso coração sofre uma intervenção. E quando assimilamos uma boa notícia, uma boa nova, todo o complexo de nosso corpo se alegra com aquilo. E Jesus Cristo é uma boa nova. Satanás é uma velha nova. Jesus Cristo é alegria. Cristo é o contrário de crise. Aquele homem assimilou a notícia negativa do país ou as notícias negativas do seu país anunciadas pelo seu filho. E em consequência disso, ele diminuiu a qualidade do cachorro-quente, diminuiu a qualidade do pão, não fez mais propaganda e assim foi decaindo porque as pessoas não tiveram mais apreço pelo seu produto porquanto caiu de qualidade. Então nós podemos ver por muitos ângulos reflexões e mais reflexões sobre este assunto. Poderíamos falar sobre milhares de coisas relacionado a esta pequena história. Mas vamos concluir que a resiliência significa o poder que certos materiais têm para após um grande impacto voltar ao seu estado original. Resiliência significa capacidade de depois de sofrer um grande impacto você voltar ao seu estado original. Resiliência significa capacidade de se adaptar-se de novo, readaptar-se, tomar novo rumo, tomar novo ânimo diante de uma grande catástrofe, diante de um grande incêndio, diante de um grande naufrágio. Resiliência significa a capacidade que certos homens e mulheres têm de depois de sofrer grandes impactos, notícias de mortes, notícias de perdas, de terremotos, de bombas e seja o que for você dar a volta por cima e seguir adiante. Me lembro nesse instante da história das abelhas não sei qual é a qualidade delas, mas provavelmente quase todas. Quando entra um rato, um zangão ou um animal grande ali dentro da colmeia, o que elas fazem? Por si só elas têm resiliência. Elas juntam todas operárias e começam a formar cera e vão então impermeabilizando aquele animal. No princípio, elas juntam todas e mordem, matam aquele animal que entra ali. Depois elas forram todo aquele animal de cera para que ele não venha exalar mau cheiro e então elas impermeabilizam todo aquele animal que entrou ali, seja um rato, um comundongo, um zangão. Primeiro matam ele, depois impermeabiliza de cera e segue a caminhada produzindo mel normalmente. Passam por cima daquilo o tempo todo impermeabilizado. Ali está aquele carnegão que entrou ali dentro, porém impermeabilizado. não sai nenhum cheiro fétido e nada, nenhuma contaminação. Porque elas tiveram resiliência de isolar aquele material extra, aquele ser extra que entrou ali. E Deus nos tem chamado para sermos assim também. Isole, isole todo o pensamento mal com a cera produzida pelo sangue de Jesus Cristo. Isole notícias de que você não vai viver, você vai morrer. Isole notícias de que você não vai durar muito. E conceba a notícia de que você tem vida eterna em Cristo Jesus. Isole notícias de televisão, de internet, de jornais que aquele homem não soube isolar. Ele assumiu a crise e foi então a banca-roupa. Se você assumir que você está em crise, você vai para a banca-roupa. Mas se você assumir que você está em Cristo, você é sempre vitorioso, sempre triunfante e está sempre em alta. Como Paulo disse, ainda que pobre, mas enriquecendo a muitos. O homem que está em Cristo não está em crise, ainda que pobre, porém enriquecendo a muitos com palavras positivas, palavras de ânimo, palavras de coragem. Isole-me, irmã, isole-me, irmão. todo pensamento negativo, todo pensamento de crise em seu casamento, de crise em seu lar, de crise em sua economia, de crise na sua igreja, de crise nos seus irmãos. Não! Se você está em Cristo, você não vê crise na igreja, você não vê crise no pastor, você não vê crise nos irmãos, você não vê crise no seu marido, nos seus filhos, na sua esposa, você vê Cristo e tão somente Cristo. Se você tem Cristo, você vê Cristo nos outros. Se você não tem Cristo, você vê crise nos outros. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude, que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Já posso ouvir o grito da águia chamando aqueles que salvos estão, os que aceitaram o sangue de Cristo, lavaram suas vestes e brancas estão, os que não quiseram riquezas mundanas, mas que pelo nome sofreram perseguição. Há uma águia que grita reunindo o corpo de Cristo, ouço o seu grito de orarido o fim já está por mim. A CIDADE NO BRASSE 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 No meu trono Como eu venci Vós também Vencereis Basta só crer E confiar A uma águia A uma águia